A todo mundo eu dou piscio Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a da piscio Sabia vem cá também A todo mundo eu dou piscio Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a da piscio Sabia vem cá também Do que anda pelo mundo Do que tanto já vou Do que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena, Deus, Deus, por favor Do que tanto andando Onde anda o meu amor Sabia Tendo o coração Tendo o coração vazio Vivo assim a da piscio Sabia vem cá também A todo mundo eu dou piscio Perguntando pro meu bem Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim a da piscio Sabia vem cá também Do que anda pelo mundo Do que tanto já vou Do que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena, Deus, por favor Tem pena, Deus, por favor Do que tanto anda no mundo Onde anda o meu amor Sabia Sabia Tent Jan Tentos 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 Legenda Adriana Zanotto